Principais causas de derrame ocular. Meu nome é Ricardo Aérez, eu sou médico, oftalmologista, criador aqui do canal. E hoje a gente vai falar sobre um tema bastante importante, um tema que lota as emergências oftalmológicas e não oftalmológicas por todo o país. Mas antes, eu queria simplesmente agradecer a todos aqueles que estão aqui me vendo, a todos aqueles que estão inscritos no canal. Em menos de um mês, a gente já ultrapassou e muito mil inscritos aqui no canal. Isso é muito importante para mim, isso significa que a gente está no caminho certo, que a gente está conseguindo levar saúde ocular para as pessoas. Todos os comentários em todos os vídeos foram simplesmente respondidos por mim, não tem nenhum comentário sem resposta. Hoje a gente vai falar sobre uma das principais causas de procura à emergência médica, quer seja ela oftalmológica ou não. Por isso que o vídeo de hoje não é importante só para os pacientes. O vídeo de hoje é fundamental também para os médicos generalistas, clínicos, que dão plantão em UPA, dão plantão em clínica, dão plantão em emergência de hospital. Por quê? Porque o derrame ocular, que a gente chama na oftalmologia de hiposfagma ou hemorragia subconjuntival, é uma das principais causas de procura à emergência, porque assusta muito o paciente. Geralmente o paciente olha no espelho aquele sangue nos olhos e imediatamente ele procura o serviço médico. E muitas das vezes os médicos não estão preparados, não são especialistas em oftalmologia e não sabem o que fazer. Então o paciente vai até o consultório, o paciente vai até o hospital à toa, gasta tempo, gasolina, se estressa, fica na fila. Chegando lá, o médico não é especialista em oftalmologia, não sabe tratar, uma das principais causas de procura de emergência oftalmológica no país inteiro. Esse derrame ocular pode ser resultado de diversas doenças, de diversos fatores. E eu vou explicar tudo aqui para vocês, vocês podem ficar tranquilos. Inclusive eu vou explicar também sobre uma história de uma paciente, jovem, mulher, que veio até mim ano passado, em 2023, com os dois olhos, com essa hemorragia subconjuntival. E ela estava muito nervosa, mas já já eu explico mais um pouquinho dessa história para vocês. Porque o principal que vocês têm que saber agora é que essa doença, ela pode, na maior parte dos casos, ser idiopática. Ela pode ser espontânea. Ou seja, em indivíduos mais velhos, ela geralmente, a gente não tem uma explicação científica, não tem uma justificativa para dar ao paciente. Por isso que a gente fala que é idiopático. Mas com certeza, em muitos outros pacientes, esse sangramento ocular pode ser um sinal de uma doença, uma doença grave nos olhos. Então vamos explicar direitinho quais tipos de doença nos olhos podem cursar com esse sangramento. E a principal é a conjuntivite. A conjuntivite, quer seja ela bacteriana, viral, fungica, alérgica, ela pode cursar com o derrame ocular, com o hiposfagma, que é o que a gente chama o nome científico, como eu já falei. Só que eu não vou me atentar aqui, eu não vou detalhar mais sobre as conjuntivites, porque isso já foi detalhado em vídeo anterior aqui no canal. Então se você quiser, eu vou deixar o link do vídeo aqui embaixo, você clica no vídeo, são sete principais causas de olhos vermelhos, para que não fique repetitivo para você. Vamos falar na segunda causa de derrame ocular. A segunda causa é o trauma, quer seja ele um soco, uma bolada, ou o simples fato de coçar os olhos. Isso pode romper vasos na nossa conjuntiva e gerar esse sangramento que deixa a gente com tanto medo e nos faz procurar o oftalmologista. Outra causa bem importante de derrame ocular é no pós-operatório imediato. Como assim? O paciente foi submetido a uma cirurgia de catarata, paciente que a gente chama de facectomia, ou foi uma cirurgia de retina, como por exemplo vitrectomia, ou o paciente fez uma cirurgia de pterígio, que a gente chama de excérise de pterígio. E aí ele chega em casa, seis horas depois, existem alguns médicos que prescrevem 24 horas de oclusão, existem outros médicos que ocluem com oclusor de acrílico, o paciente chega em casa, o paciente tira o oclusor, e quando ele vai olhar no espelho, o olho está completamente vermelho, cheio de sangue, ele fica muito nervoso, liga para o médico, fala que a cirurgia foi horrível, que o olho está completamente vermelho, que ele está desesperado. Então, pessoal, já se acalme, tá? Se você vai operar catarata, se você vai operar retina, se você vai operar pterígio, já está com a cirurgia programada, saiba que isso realmente pode acontecer, isso é normal no pós-operatório, não tem porquê vocês se preocuparem, é sempre importante vocês saberem disso antes da cirurgia, para vocês não ficarem mais estressados, e piorarem, às vezes, aumentar uma pressão arterial, enfim, ter outros problemas de saúde. Agora eu vou falar de outras causas, mas antes eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, eu vou pedir para vocês ativarem o sininho, vou pedir para vocês deixarem o like no vídeo, porque dessa forma o YouTube entende que o conteúdo é relevante, e o YouTube dissemina esse conteúdo para várias pessoas. E, de fato, esse vídeo é muito importante, porque muitas pessoas têm, ou muitas pessoas já tiveram esse sangramento no olho. Eu nunca tive. Mas se você já teve esse sangramento, ou se você conhece alguém que já ficou com os olhos muito vermelhos, procurou emergência, enfim, ficou muito nervoso, ou muito nervosa com esse acontecimento, eu peço para que você inscreva aqui no canal, para a gente ter aquela interação legal, me fala de onde você é e me fala quem teve essa hiposfagma, ou hemorragia subconjuntival. Vamos para a história. Estava em 2023, era aproximadamente 4, 5 horas no meu plantão de emergência, e me chega uma jovem, de 23, 24 anos, extremamente nervosa, chorando de óculos escuros. Eu começo a conversar com ela, até que eu peço para retirar os óculos. Quando ela retira os óculos escuros, eu vejo que tem hemorragia subconjuntival nos dois olhos. E ela é muito nervosa, com medo de ficar cega. E eu perguntei como que isso aconteceu. Ela falou que ela estava malhando, e foi decidir aumentar o peso, sem a ajuda de um profissional de educação física. Ela aumentou bem o peso, e foi fazer um levantamento terra. E quando ela fez o levantamento terra, quando ela soltou o peso, que ela levantou, que ela olhou no espelho da academia, os dois olhos estavam completamente cheios de sangue. Ela ficou desesperada, começou a chorar. Então, por que isso aconteceu nessa paciente? Isso aconteceu porque ela fez tanta força, tanta força, de forma desproporcional, à que ela estava acostumada, que ela aumentou muito a pressão na cabeça. E aí fez um mecanismo de valsalva, porque ela prendeu o ar, fez muita força, e aí acabou estourando vasos da conjuntiva, nos dois olhos. É o mesmo mecanismo pelo qual acontece a hemorragia subconjunto de valsal, quando a gente tosse, ou quando a gente espirra, ou quando a gente vomita. Porque a gente faz tanta pressão, tanta pressão, que acaba rompendo esses vasos. É por isso que aquele paciente que prende o espirro, isso não é aconselhável, porque aumenta muito a pressão na cabeça, se pode, consequentemente, estourar vasos nos olhos. Então, assim, nesse caso, eu acabei acalmando a paciente, o paciente estava enxergando super bem, foi realmente só um derrame ocular, que vocês chamam como derrame ocular, mas na verdade a gente chama como hemorragia subconjuntival. O paciente ficou mais tranquilo, liberei a paciente. E continuar nessa pegada de paciente jovem, e uma das principais causas de sangramento nos olhos em paciente jovem, pode ser o uso de lente de contato. É um fator de risco. Eu falo em paciente jovem com lente de contato, porque geralmente aqueles pacientes mais velhos, já de 60, 70 anos, eles não costumam usar muito lente de contato. Quando a gente relaciona lente de contato, a gente está relacionando a um paciente mais jovem. E se a gente pensar em paciente mais jovem ainda, quem é o paciente mais jovem ainda? É o neném, é a criança. Existe até uma doença chamada síndrome do bebê sacudido. A gente tem que desconfiar de abuso. Do pai, da mãe, da babá. E aí ela fica nervosa, enfim, agride a criança, abusa da criança, chacoalha a criança, e a criança acaba rompendo vasos na conjuntiva e tendo a hemorragia subconjuntival, que é esse derrame ocular. Criança chegou, na sua emergência, médico, que você está lá, três da manhã, com sangue nos dois olhos, tem que suspeitar de abuso ocular. Se a gente falar dos idosos, já muda. A gente, como eu já falei, a causa desse derrame ocular, dessa hemorragia subconjuntival, pode ser mediopática, pode ser espontânea. O paciente pode simplesmente ter e não ter nenhuma justificativa para isso. Mas os pacientes mais velhos, que são hipertensos, e quando eu falo pressão alta, eu não estou falando pressão alta no olho. A pressão alta no olho não tem relação alguma com esse quadro de sangramento no olho. Eu estou falando de pressão alta sistêmica, hipertensão arterial sistêmica. São pacientes que são mais propensos a ter esse derrame ocular. Inclusive pacientes estressados. E quando eu falo pacientes estressados, estou falando daquele paciente que sofreu algum estresse físico ou mental, do qual ele não está acostumado. Por exemplo, paciente, ele tem 50 anos, e ele trabalha todo dia de 8 às 5. Todo dia de 8 às 5. Só que chegou no final do mês, o chefe pediu para ele trabalhar mais. Ele fez muita hora extra. Simplesmente um dia ele dormiu. Quando ele acordou, ele estava com sangramento. Esse é um caso. Outro caso, é o paciente lá de 40, 50 anos, que todo dia ele corre 5 quilômetros. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. No final de semana, ele decidiu correr 21 quilômetros. Ou seja, ele submeteu o corpo dele a um estresse pelo qual ele não está acostumado. E aí o corpo muitas vezes pode reagir com rompimento de vaso na conjuntiva, que é o que a gente conhece como derrame conjuntival. Agora que a gente já sabe as principais causas de sangramento nos olhos, tanto em bebê, quanto em adultos, quanto em idosos, acho que é importante a gente saber o que a gente sente, né? Quando a gente tem esse sangramento ocular. Na maior parte dos casos, na esmagadora maioria dos casos, a gente não sente absolutamente nada. A gente simplesmente acorda, vai ao banheiro, e vê os olhos completamente vermelhos, ou um ou dois completamente vermelhos, de sangue. E fica muito nervoso. A visão geralmente não piora, a visão fica igual ao que era antes. E o paciente, na maior parte dos casos, não sente dor alguma. Até relato na literatura, do paciente sentir uma dor súbita, uma dor aguda. Mas é na minoria dos casos. E quando isso acontece, e o paciente sente isso, como que a gente trata esse paciente? O que a gente precisa fazer para que esse sangue saia dali? Antes de eu explicar o que você deve fazer, eu vou pedir mais uma vez para você deixar o like e se inscrever no canal. Você tem que procurar o seu oftalmologista, e ele provavelmente vai prescrever para você um lubrificante e uma compressa gelada. Porque o nosso próprio corpo, de forma espontânea, ele acaba se regenerando e regenerando a conjuntiva, tirando todo o sangue que está ali em aproximadamente 10 a 14 dias. Então, não é motivo, na maior parte dos casos, para as pessoas se preocuparem. De qualquer forma, é sempre importante a gente procurar um oftalmologista, porque a gente não sabe o que pode ter acontecido. Pode ser um trauma, e de fato, a pessoa ficou com um sangramento ocular que não atrapalhou a visão. Mas, às vezes, com o trauma, a pessoa acabou descolando a retina. Então, eu peço para que vocês procurem um oftalmologista sempre que isso acontecer. Mas vocês não precisam ficar preocupados se só acontecer o derrame ocular. Respondendo a principal pergunta dos pacientes quando eles chegam no consultório oftalmológico em uma emergência, ou até quando eles chegam em uma UPA, em uma clínica, em um hospital, ansiosos, estressados, e perguntam ao médico. Doutor, doutora, eu posso ficar cego com isso? A resposta é não. O derrame ocular, a hemorragia subconjuntival por si só, ela não consegue causar cegueira. Só se ela vier com outras patologias associadas, descolamento de retina, enfim. Então, eu queria que vocês entendessem que deve procurar o oftalmologista, mas não precisa ser de forma estressada, de forma com medo, temerosa. Não precisa ser de uma madrugada. A gente tem que ter esse atendimento oftalmológico, um atendimento com médico especializado, mas a gente não precisa ficar tão nervoso. A gente tem que ir com calma para que a consulta flua bem, sabendo que se for apenas um derrame ocular, provavelmente em 10 a 14 dias ele vai se resolver de forma espontânea. E o médico oftalmologista vai prescrever um lubrificante, uma compressinha gelada para amenizar e melhorar os sintomas dessa doença. Pessoal, a gente se vê nos próximos vídeos.